O que o Morales fizeram assim que puderam foi escrever uma nova Constituição. Que, aliás, eles também não respeitam. Então, o PT e o pessoal vão propor e vão reescrever, talvez até consigam em breve, a ruptura institucional, fazendo uma nova ordem institucional, e eles também não vão respeitar essa ordem. É, o mero formalismo. O formalismo e eles também, eles acham tudo isso bobagem, a natureza deles é criminosa, eles não vão respeitar. Aliás, fazendo um parêntese aqui, falando um pouquinho sobre a ordem constitucional vigente, para o ouvinte mais novo saber, a gente já vive numa ordem constitucional de esquerda. O grande mentor da Constituição de 88 foi o PMDB. O PMDB era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era uma coalizão de esquerda contrária à arena que era a base de apoio do governo militar. Então, o MDB já era de esquerda, o PMDB, e o espírito da Carta de 88, como o Fred já falou, é outro programa de esquerda, né? É, a mentalidade revolucionária. Você comentou do teórico... Isso, o José Joaquim Gomes Conotilho, um constitucionalista português, foi um dos sedatores da Constituição portuguesa, e professor, inclusive, da Universidade de Coimbra, que os juristas de esquerda do Brasil idolatram. Justamente que a ideia é de uma Constituição dirigente, que é um grande programa de transformação profunda da sociedade, a ser comandado, a ser desenhado pela Constituição e, assim, colocado em prática. E o grande pai dessa Constituição foi o senhor Ulisses Guimarães, que era um homem de esquerda. Isso. Então, o ministro Ayres Brito também, né? Ayres Brito, isso, que foi um dos fundadores do PT em Sergipe, que, inclusive, era a pessoa que, quando o Lula ia a Sergipe, recebia o Lula no aeroporto, o Lula ficava na casa dele. Então, nós já vivemos sobre uma ordem constitucional de esquerda, uma esquerda mais suave, não comunista, mas de esquerda. Social-democrata seria a expressão, não sei, socialista, não sei qual expressão usar, mas já é de esquerda. E o que está sendo proposto é uma reflexão mais à esquerda, né? Rumo, realmente, ao comunismo, uma nova ordem constitucional. Inclusive, dentro dessa dinâmica da esquerda, né? Eles enxergam, eles vão sempre indo mais à esquerda e vão chamando aquele ex-companheiro de direita. Então, o PMDB, que era a esquerda do regime militar, virou a direita. O PSDB foi fundado em 1988, através de uma ala dissidente do PMDB, exatamente como o PSOL dentro do PT. E o PSDB se posicionou à esquerda do PMDB, dizendo que o PMDB virou de direita, por causa do governo Sarney, e nós somos de esquerda. O PSDB e o PT eram aliados, romperam, e o PSDB ganhou o governo do Brasil, em 1995, e o PT começou a fazer oposição ao PSDB, acusando o Fernando Henrique, um homem notoriamente de esquerda, com uma biografia de esquerda, com livros escritos com teoria marxista. O PT começou a dizer que o PSDB é de direita. E agora o PT já está dizendo que o PSDB é de direita. E, no momento atual, o PSOL, que é a parte dissidente do PT, chama o PT de direita. Quanto tempo vai demorar para vir uma ala estalinista e chamar o PSOL de direita? É só uma questão de tempo, gente. É óbvio que isso vai acontecer. Daqui a pouco você vai ter um PSOL estalinista, o Partido Comunista Revolucionário, que é um partido que não tem registro, por exemplo, que foi o pessoal que invadiu o supermercado Big lá em Belo Horizonte, na véspera de Natal, no passado. www.radiovox.org Ele chama o pessoal de direita. Eu até me lembro um pouco de quando eu entrei no ensino médio, que eu fiz no Cefete, que é uma escola federal em ensino médio, quando eu cheguei lá, o debate político em relação ao centro acadêmico, o diretório acadêmico, se dava entre o PT e o PSTU. Diante daquele universo ali, você não conhecia outras alternativas, ainda não conhecia, por exemplo, a obra do professor Olavo, você achava até o PT muito razoável diante das propostas do PT. O PT era direito, conservador e tal, equilibrado, moderado. Mas essa é a dinâmica que está em curso desde a democratização, desde 1985, desde que o governo foi cedido aos civis. Mas o pessoal, como a gente está lendo aqui as teses, o pessoal não fica só no palavreado, não é só blá, blá, blá. Porque o pessoal, às vezes, mais velho, diz Ah, isso aí é bobagem. No fundo, eles só querem dinheiro. Isso aí é papo furado, não tem nada a ver. Isso aí é só para inflamar militância. Não era o pretexto. Não era o pretexto. É papo furado. Nem eles acreditam muito nisso, só que eles tanto acreditam que eles fazem. Mas antes de a gente chegar aos fatos, vamos falar um pouco das leis, né? Porque a gente está sustentando. O título do programa é O Pessoal Tem Que Acabar. E aí a gente vai dizer por que o pessoal tem que acabar e por que o pessoal é criminoso. Porque a lei número 9096, acho que de 1995, que é a lei dos partidos políticos no Brasil, o artigo 6º diz o seguinte. Por que a gente está lendo isso aqui? Por causa das revelações, dos esqueletos no armário do pessoal, que todo mundo já sabia. Nós já falamos sobre isso aqui, mas agora vieram à tona de forma clara, que até a grande imprensa não pôde ignorar, das ligações diretas e indiretas do pessoal e os black blocs, né? Isso. Até quem, o jornalista Reinaldo Azevedo, no seu programa, na entrevista, na Jovem Pan, deu esse furo. Ele estava entrevistando o advogado desses dois black blocs que mataram o jornalista, o cinegrafista da Bandeirante, Santiago, quando ele questionou quem estaria por trás dessas manifestações. E o advogado falou que havia alguns grupos político-partidários que estavam financiando a atividade dos black blocs. Como a gente já disse aqui, não é porque a gente é genial, mas é que é óbvio. É claro que é uma luz do dia. Então vazam, a revista Veja, o site da Veja, na verdade, publicou na última sexta-feira, uma lista com as contribuições feitas por dois vereadores do PSOL ao movimento black bloc. Então, só isso, abrindo essa caixa preta, rastreando o financiamento do black bloc, que é, sim, uma organização paramilitar, pois também foi denunciado pela revista, na época, que o pessoal do black bloc recebe treinamento de tupamaros e membros da FARC lá no Mato Grosso, e sabe-se lá se não há um silo. A Graça Salgueiro comenta que ela acredita na existência de um silo no Mato Grosso com armamento militar a ser usado conforme a conveniência por black bloc e por MST, no caso de uma, no cenário de ruptura revolucionária violenta mesmo. Então, tem que ser aberta essa caixa preta dos black blocs, tem que ser rastreada esses financiamentos, só o fato de terem dois vereadores do PSOL envolvidos já é motivo para caçar o registro do partido. Além disso, aquela auto-intitulada militante ativista Sininho... Sininho é uma maravilha. É o país de piada pronta que diz o José Simão. Engraçado a biografia... A safada Sininho. Um aspecto engraçado da biografia dela é que os pais dela são do PT. Ela foi membro do PT. Ela foi membro do PT. Ela também é uma daquelas que acha que o PT virou de direita. Ela viu os pais dela como dois conservadores. Dois conservadores da geração antiga, reacionária, carola, conservadora e de direita. E o que aconteceu foi o seguinte, que o advogado foi procurado pela Sininho e a Sininho ofereceu serviço jurídico para esses dois criminosos do black bloc que mataram o cinegrafista. O criminoso do black bloc é atipionado. Assim como o nome do partido. Socialismo e liberdade é oxímoro. E ela ofereceu os serviços jurídicos a serem emprestados por uma ONG de um assessor do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, ouvinte que não sabe, é o deputado Diogo Fraga, do Tropa Delito e dois. Marcelo Freixo é virtual governador do Rio de Janeiro. Apoiado por todo o Beautiful People, lá de Tico Santa Cruz, o grande intelectual. Na última eleição para prefeito do Rio, teve uma grande votação. E é o cara que é tido como gostosão intelectual lá no Rio de Janeiro, professor de história. Apoiado pelo grande filósofo político Wagner Moura. E também pelo grande pensador contemporâneo, filósofo contemporâneo Caetano Veloso. Esse é o Marcelo Freixo, apoiado pelos olhos verdes do Chico Buarque também. E esse cara que é tido como uma sumidade intelectual no Rio de Janeiro, e eu acho que ele não é. A gente tem uma expressão aqui no Paraná, talvez o pessoal dos outros estados não vai saber. O Marcelo Freixo é um jaguara. Não sei como traduzir isso, mas busquem no Google. Mas dizem que ele é um genial, que ele é um gênio, uma pessoa esclarecida. E está por trás, está envolvido nesse negócio dos black blocos. E, obviamente, eles estão se utilizando de uma organização paramilitar. A lei é que, artigo 6º, lei de 1996, diz que é vedado ao partido político ministrar a instrução militar ou paramilitar. Nesse caso de ministrar a instrução militar ou paramilitar, teria que ir atrás dessas denúncias dos campos de treinamento e rastrear quem está ministrando esse curso. Eu tenho certeza que vai ter digitado o PSOL e o PT lá também, se abrir essa caixa preta. Mas, na ausência dessas investigações, dessa prova, o texto da lei continua dizendo que é vedado também utilizar-se de organização da mesma natureza. No caso, utilizar-se de organização paramilitar. E o PSOL utiliza-se dos black blocos. Claramente, explicitamente. E a gente pode lembrar que o Felipe Moura Brasil citou no blog dele na Veja o texto do tal Edinho Silva, que é um dos membros da executiva nacional do PSOL, que fala claramente que o PSOL dialoga com a tática black bloc. Ou seja, é uma confissão do crime. Isso. E após a morte do Sengrafista, a primeira coisa que o PSOL fez foi o quê? Tirou do ar esse texto. É lógico, porque é a prova do crime. É a confissão, é a confissão explícita. O black bloc, como a gente sempre disse, tem um canal do YouTube, o Blog de Links, aliás, sempre devo agradecê-los, que divulga os nossos áudios. Eu estava lendo, e eles recortaram um pedaço do Paulo e eu conversando sobre os black blocs, em três de doze minutos. E teve um palhaço lá que comentou, sempre deu uma olhada nos comentários, dizendo, ah, eu entrei no site dos black blocs e eles não são comunistas, eles se dizem anarquistas. Meu Deus, isso é um dia de burra. Siga o dinheiro, follow the money. Você quer saber, a gente explicou o black bloc, o tanto faz o que pensa o membro do black bloc. Ele é a bala do revólver. Quem aperta o gatilho, que está sob controle. E quem aperta o gatilho é quem fornece as condições materiais para que o black bloc atue. É quem dá dinheiro, quem financia. E no caso, aqui está mais que claro que é o PSOL. Existem as denúncias contra o Gilberto Carvalho, contra o PT, mas com materialidade mesmo a gente tem essas denúncias contra o PSOL. E outra coisa também, tem o caso da deputada estadual do Rio de Janeiro. É também, isso é importante. Vamos ler aqui, o artigo 31 dessa mesma lei, em 1996, diz o seguinte, E esse caso que o Frederico está comentando é o caso da Janice Rocha, né? Isso, é uma deputada estadual do PSOL, que alguns assessores dela gravaram conversas que tiveram com ela, e ela reconhece, contrasta que ela se utilizou de dinheiro do sindicato dos trabalhadores da saúde para financiar a sua campanha e pior, financiar a fundação do PSOL. Ou seja, não seria nem o caso de caçar só a deputada Janice Rocha. A fundação do PSOL foi financiada com dinheiro de entidade de classe ou sindical, o que é ilegal. Ilegal do ponto de partida e é motivo para caçar o registro do partido, né? Isso, que é o artigo 28 que a gente já citou no inciso 3º, é o seguinte, que é cancelado o registro do partido que não presta as devidas contas à justiça eleitoral.